Toste! O que o jogo nos reserva? Tava muito afim de jogar Vamos dar uma conferida a partir de hoje O que vai rolar no jogo Ah, eu tenho que pôr em japonês Espera aí, eu vou colocar em japonês depois O que significa ser o mais forte? Para encontrar a resposta Neste momento Uma nova batalha começa! A configuração dos idiomas Bom, dá pra deixar em português Beleza Eu vou ver se a dublagem eu consigo deixar em japonês Ok, eu concordo com tudo isso Oh meu Deus Eu concordo com tudo isso Tipo assim, eu não acho ruim a dublagem em inglês Mas o japonês é bem melhor É... Eu to acostumado Afinal, eu to em japonês Mas fala que tem... A gente manda um áudio Ah, graças a Deus Tem japonês Ahn... Vamos começar aqui o joguinho então Um novo jogo Então a gente pode escolher aqui O ninja É... É... De uma das vilas Então não precisa ser uma... Não precisa ser de Konoha Pode ser das outras vilas Mas... Ah, vamos criar um de Konoha Mas vamos ser Pode criar uma mina ou um cara Agora vai começar aquele momento que a galera Entra em desespero comigo Que eu vou criar um maluco Ó, esse maluco aqui ele tá fortão Bombadão, é isso aí O cabelo... Acho que deve ter os cabelos da galera aí Do Naruto Olha esse cabelo Tipo meio Kakashi né Ahn... Meio Shikamaru Meio Gai Ahn... Tipo cabelão louco Ahn... Vamos ver aqui O negócio do cabelo louco Nossa O cara vai ter um maluco loucão Ai 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 A sobrancelha vai ter que ser a gigante Que nem a minha Ahn... Acho que o cabelo tá muito grande Bom, vocês sabem que eu tenho uma sobrancelha gigante Então vai ser uma... Sobrancelha gigante Não, não vai ser o Gai Ahn... Esse aqui ficou legal Aqui a gente pode criar um olho Eu acho que é basicamente o olho de todos os personagens Só que você pode montar um do jeito que você quiser Vai ser esse aqui As pupilas Tem isso também? Nossa, olha isso mano Loucão Ahn... Essa aqui Essa aqui O nariz Ahn... Até que não tá tão ruim Ahn... Ele vai... Tá sorrindo Minha pintura facial aqui Ele tem tipo... Ahn... Basicamente são as coisas que pode rolar Tá meio ido, cara O cabelo dele vai ser... Loiro Vai ser loiro A cor da pele vai ser... Nossa... Meu Deus do céu Tá parecendo um Simpson já É... Não... Vou deixar a pele neutra Cor dos olhos... O Naruto Não... Vamos... Vamos pôr uma cor diferente aqui Tá virando o Naruto já E as cor das partes... Ahn... A gente pode pôr uma outra cor da bandana Essa aqui ó Ah, ficou legal mano Ficou legal Vamos ver aqui Ahn... Ganbare... Ganbare... Arigatou... Ennguo... Ennguo... Ahn... Essa aqui... Essa aqui combinou O nobi vai ser... O nobi o caramba Vai ser... Shadow picanha Picanha... Será que rola picanha? Vou registrar o avatar Sim... Esta é a picanha galera Picanha da folha Hehehe Lembrando que o jogo é... Ele tem vários features online Então... Se prepare ai pra jogar um pouquinho online E é isso ai Vamos começar aqui a jogar O joguinho... Eu... Realmente eu não consegui jogar ele ainda Porque... Na beta que teve do jogo Não rolou Não sei porque Ahn... Os servidores estavam bem loucos Ou até consegui pegar a beta Mas não consegui jogar Eu joguei tipo a introdução Ahn... Mas realmente eu não... Não consegui Então... Esta é a picanha Ninja da folha Ah... O cara ficou estiloso Ele parece um Super Saiyajin E... Eu já escuto o verdadeiro Eu já falei Eu já... Tenho para ganhar no jefe Eu já estiloso Em cima de aqui Eu já me conheci Eu já me conheci Eu já fui Usar o trabalho Caltobi Konohamaru É... Eu já me pedi É... Ah... É... 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 Eu já não me fico É... 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 Bom, então ele vai mostrar aqui a parte de torneios. Então vamos explorar aqui a vila, temos algumas coisas aqui, alguns eventos... E aqui é a galera que joga o jogo para valer, então... Vamos dar uma olhada aqui para ver o que acontece, e aí Kakashão? Aqui é o 6º Okage, Hatake Kakashi. Eu sou o professor do Okage. Durante a semana, eu estou fazendo o cargo de torneios do VR. Eu estou fazendo o cargo de torneios do VR. Então vamos poder jogar aqui a vila. Então você pode jogar aqui a vila? Ok. 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 Então, temos missão solo de treinamento e treinamento básico. Então, vamos aqui para uma missão solo de treinamento, temos o treinamento básico. Agora a gente vai aprender a jogar aqui um pouquinho. E o bagulho é meio que realidade virtual, então a gente vai poder lutar com qualquer pessoa, de qualquer parte do Naruto aí, de qualquer época, de qualquer idade. Porque vocês estão vendo o Shikamaru ali. O Hock Lee. Aí já tinha o Boruto, a Sarada e a galera. É isso aí, picanha. Vamos lá, mano. Ok, vamos lá, tentar andar. Essa foi a parte que eu joguei. O jogo é bem legal porque ele tem uma movimentação bem... malucona. Sim, eu já estava lá em cima, Zé. Ok. A Chakra está bem controlada. É, né? Aham. Mas eu acho que a gente pode pular um pulo de chakras. Isso aí. Eu acho que é um pulo de chakras. Isso aí. É bom. É bom. É isso aí. Sim, eu acho que isso aí é um pulo de chakras. Então a gente pode usar O Akunai maluco aqui pra passar Ah meu Deus Ah ok Akunai Gruda e você vai Tá, mas ele pode andar aqui, é de boa Olha que legal . . . . . . Bom dia, vamos lá. A gente pode colocar os funais aqui. As éramentas de ninjas. As suricens. Ah, peraí. O que você está fazendo, é que a gente vai nos atingir. Quer dizer, o guarda. Não, não é? Eu vou fazer a frente. A gente pode usar a arma de um palco e ver a sua amada. Você pode estar fazendo um palco de guarda. Quando você está em guarda, você pode ter que me arreglar. Você pode ter que me acompanhar. Você pode não ter que me acompanhar. Você pode ter que me acompanhar. Você pode ter que me arreglar. Vá para atrasar. A gente não vai pra atrasar. Se você pode ter um movimento de peixe, se você precisar de um ataque da frente e se você não é capaz. Se você estiver aqui, você pode usar a Olha, que é essa? Não precisa ver esse ataque a dizer. Se você quiser as peixões, você não vai ter uma vantagem a fazer seu ataque. Você pode ter um ataque ao ataque a frente e a frente. Eu vou lançar o meu papel. Sim, eu vou lançar o jogo. Vamos saber. O que é isso? É uma coisa que eu gosto disso Eu acho que ele não tem um pessoal Eu acho que ele não tem um jeito E muito bem Isso é um desfileiro E é um tempo que eu vou encontrar Para ver e manter a oportunidade Para que eu tenha um ativo Apenas tentei Apenas tentei E não me esqueça Então, eu espero que você possa Tivemos Tivemos Ok Então completamos a primeira missão Então a picanha Pensa em que é essa hein mano Este é o início da gloriosa picanha E é isso ai Não se esqueça de avaliar pagamentos que você habita em missões Obrigado Então a gente vai ter que ir jogando Pra montar nosso ninja Botar os jutsus da hora E eu acho que vai ter Um monte de luta da hora Ele é um pouco diferente, ele não é que nem Ultimate Ninja Storm por exemplo Ahn Toma! Isso é o VR Este é o seu trabalho É o seu trabalho Porém 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 Então Temos o treinamento especial do Kakashi E agora A gente pode fazer aqui a missão Porém 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 As pessoas Têm muito Verso Devemos Certo Perdoe Perdoe Cada vez Vamos Poder Para A O Prime É Você A Vejo A 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 Aqui nós temos o treinamento especial do Kakashi Aqui nós temos os dados aqui do meu personagem, Nungenin E é isso ai Vamos lá esses mundões Ah aqui tem... Tem uma biblioteca de ninjas Bom, acho que com o tempo a gente vai dando uma melhorada Vamos entrar lá e vamos fazer o treinamento do Kakashi Ahn... Vamos lá então Então a gente pode iniciar a missão aqui E eu acho que aqui nesse esquema você consegue criar o co-op E você pode jogar com seus amigos se você quiser também Também vai ter contra? Acho que tem pvp também no jogo Tem bastante coisa da hora no jogo Mas vamos começar a jogar para ver qual que é o rolê Ah, meu Deus é isso? Ah, meu Deus é isso? Então, eu pedi, me ensinarei Ok, a gente é o... Ah... Então a equipe inimiga aqui ela... A equipe inimiga tem três, tá... Ah, meu Deus... Esse jogo ele parece um... Aquele jogo que tinha para o Xbox 360 do Naruto Que eu não lembro o nome agora Que não era o Ultimate Ninja Storm Era o outro Me lembra aquele jogo Muito bom Muito bom Tudo bem Tudo bem Tudo bem Mas... Não acho que ainda não tem uma série de Ita 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 Que não tem... O que? O que? Não é uma série de Ita Ita Que não tem uma série de Ita Ita Que ruim Ok Vamo lá Não, 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 não. O quê? Uma renda? Ah... Bem... O que é que eu fiz? Ah... Eu pensei que você também está me preocupando. Eu não me esqueci. A renda é a renda. Qual é a melhor recompensa? Isso é uma recompensa? Bem... Agora... A próxima vez... E... Um... 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 Nossa, que lento! Ok... Beleza, mas esse é só o treinamento. O jogo não começou pra valer ainda. Aqui essa... Não dá pra pular isso aqui. Eu sempre tenho que esperar a coisa. Vamos melhorar aqui... Cheguei no nível 2 já. Tica número 11. Quem quer atacar apoiar aliados por jogador deve escolher o tipo de longa distância. É... Ah, você está carregando duas vezes o bagulho. Que maluco. Tem um Chord gigante ali. Eu... Um... Um... Ok, então eu vou fazer o livro de V.R. Ninhjuts. Eu não vou usar o livro de V.R. para você, mas... ...a área de arquitetura é necessária. E eu vou fazer isso, e eu vou mostrar agora o livro de V.R. Ninhjuts. Vamos lá para você. Agora, eu vou fazer o livro de V.R. Ninhjuts. Temtem Ok, então a gente pode comprar aqui, opa, animal, a arma, ah então tem algumas armas aqui ó, garras, a gente vai poder criar várias coisas loucas aqui, mas eu tenho 160, não posso comprar muita coisa Roupa superior aqui, a gente vai poder comprar, ó, tem a roupa das outras vilas por enquanto, temos acessórios aqui, temos óculos, esse aqui ficou legal, eu vou comprar depois, vou deixar o meu cara bem estiloso Avaliação de pergaminhos Tá, eu ganhei 500 Ryo e vou ver o do Kakashi Só que é inglês de ferro podre, é isso aí, opa, eu falei Mas acho que o coisa já tá aqui, já era É isso que eu ia falar Tá, então a gente pode mexer aqui na instalagem E aí 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 Sim. Ok. Não é uma coisa tão difícil, então vamos fazer isso. Então, eu vou te ensinar a sua habilidade. Lembre-se bem. Tanto defesa pura. Tipo de classe, aliás. Temos os Kunaibon de fumaça. Aqui temos os trajes. Acessórios eu não tenho nada. Aqui tem os ninjutsus também, ó. Calvary no jutsu, sete espíritos celestiais. E por enquanto a gente vai acertando aí. A gente pode mudar o título aqui, ó. Ninja da Folha. Ambu. Mas aqui a gente precisa pegar os títulos. Tá, é muito, 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 muito customizado. Tchau. 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 Tchau, Tchau. Tchau. Tchau, Tchau. Tchau esco! Tchau. Então temos, ó, tem o Yamato, tem a Sakura, tem o Sasuke. Tá, eu vou escolher o Sasuke. Aí já era? Ok. Ok. A introdução é bem longa. Eu quero quebrar alguém, mano. Vamos lá. Eu quero porrada, velho. Vamos lá. Tá só esse maluco, velho. Viu? Tá, então agora a gente tem a missão do Sasuke. Resgate do Samurai. Vamos lá. Já começou assim? Viu? No pau? Viu? No pau? Então eu tô a fim de lutar contra os caras. Deve ser muito louco, mano. É tudo dourado, velho. Esses vagabundos. Os caras da Ambu ali tá meio... Eita rasqueira! Caraca, Doro! Caraca, Doro! Ai! Tem tempo! Sai! Pra eles! Atos do Samurai! No sais. A gente fora contra os caras venceram! Agora Тут siu. Ou quem não... Eduardo direita tem que cuidar. Quando ficam ligada. Sui? Não tem aqui. Pacjawia. Ah, essa foi a primeira... Ah, tem que entregar o... Mano, não tem muito tempo, cara. Samurai, agora o Samurai voltou. Nossa, pensei que eram os caras da... da Ambu, mano. E aí, beleza. Consegui fazer uma Rank S, mas essa aqui é só o treinamento, né? Eu acho que daqui a pouco vai dar uma modificada aí. E mais pra frente, acho que a gente vai começar a enfrentar os caras mais... Erradão, mas é meio complicadinho o combate, não é muito fácil, não. Vai demorar um pouquinho pra dar uma acostumada. Porque tipo assim, você vai num jogo do Naruto, assim, fiel, crente que vai ser igual o Ultimate Ninja Storm. É totalmente diferente, tá ligado? Acho que eu já tô muito acostumado com o Ultimate Ninja Storm. Ok, vamos lá. Ok, vamos lá. Fala aí. Então, aqui você pode jogar Batalhas Rápidas, o Torneio do Mundo Ninja, outros eventos, outros. E aí? E aí? E aí? E aí? Não. E aí? E aí? E aí? Então, eu vou ensinar a estratégia do Ninkai League em Chiz14 What Aiels. Então, a casa do Hokage está aqui... 25 níveis de classificação em Ma mínima. E batalhas loucas aí. Aqui, eu vou participar de um grande caminho. E aí, eu vou fazer o caminho para você. Eu preciso de você mesmo. O caminho é que você está indo para o caminho? Eu não sei se que você está indo para o caminho. Você vai para o caminho mais forte. Você vai para o caminho mais forte. Você vai para o caminho mais forte. Eu também estou esperando. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Aqui acho que a gente pode jogar... O tratamento fica concluído, 30 segundos para a batalha. Ah, aqui a gente vai jogar com a galera da internet, não. Acho que aqui já é meio loucura fazer isso, mas tudo bem. Deixa eu ver se eu consigo continuar aqui sem entrar na batalha ainda. Porque tipo assim, o rolê é que eu estou muito fraco ainda. Eu não quero me enfiar online porque eu vou tomar um sarrapo. Falar com o Kaká acho aqui. Então, o que é isso? Então, agora a gente vai começar as missões. É, vamos fazer as missões porque elas são melhores. Então, a missão do Kakashi, a missão de resgate samurais... Porque o treinamento foi o samurai, né? Tá, vamos... Vamos iniciar essa missão aqui. Eu pensei que ia ter uma historinha e tal, mas... Rolou meio... O Sasuke está aqui para me ajudar pelo menos. O Sasuke está aqui para me ajudar pelo menos. De novo. Será que é a mesma, pessoal? Agora o Sasuke está comigo. Tá, mas essa é de Hank D. De novo. De novo. De novo. Ah, aqui tem mais agora. Vamos lá, vamos lá. Vamos, Sasuke. Vamos, Sasuke. Não está fazendo nada, velho. Nossa, caramba, eu vou... Eu vou perder! O Sasuke também não está fazendo nada, velho. Seis... Seis... Ah, meu Deus. Isso... Sete... 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 Do... Põe a acabar agora. Certo! Vamos, Sasuke. Aqui! Ah, ajudou. Eu tenho tudo aqui. Hum? O que você recebeu? Isso é um livro que não está voltado ao mundo. Eu dei um pouco a mão e dei um pouco a mão. É a mesma, é a mesma, é a mesma, é a mesma missão. Por que eles repetiram, cara? Tá muito estranho. Ok, ok, vamos lá. É a mesma missão, só que essa aqui foi a completa. É a mesma, é a mesma. Isso é um tempo. Eu tenho feito isso. Mas isso é isso. É isso aí. Isso é um... Você tem um jogo de um jogo de um jogo? Não há um jogo de um jogo de um jogo. Um jogo de um jogo? Ah... Sim... Eu sou uma coisa que eu tinha. Você também me lembra de pegar aqui. Eu não me lembro de me esquecer. Eu não me esquecer de perder. Eu não me esquecer de ter uma coisa. Eu não me esquecer de ter uma coisa. Ah, é isso. É isso, foi o rolê? Bem, agora é o que eu vou fazer. Hum, hum. Essa década... Tá, foi basicamente a mesma missão, só que um pouquinho mais elaboradinha, mas basicamente a mesma coisa. Ah, então eles só estão demorando mais do que eu imaginava. Porque tipo, mano... Pensei que ia ser um pouquinho mais animadão. Vamos lá, mano. Tá bom, vamos jogar mais. Pode ser que é só o começo que esteja meio morro. Mas eu imaginava o jogo de uma maneira diferente. Vamos lá, então. Porque eu acho que esse é um daqueles lá que você vai ter que jogar bastante, tipo, pra você entrar no esquema dele. Porque... Aparentemente é um jogo aí grandão. Tá bom. Porque as missões em solo aqui, ó. A gente tem o resgate samurais. Será que a gente vai ter que fazer de novo ela? Ah, tem uma aqui, ó. Batalha contra o Gamakichi. Ah, beleza. Então essa... Vamos derrotar o sapão. Essa pelo menos acho que vai ser mais diferentona. Porque aquela do samurai lá acho que vai ser exatamente a que eu fiz no treinamento do Sasuke. E eu posso trocar os mestres, né? Então... Acho que toda vez que você troca o mestre deve mudar alguma coisa. Vamos derrotar o Gamakichi. Vamos lá, Sasuke. Que legal! Ok... Que legal! Que legal! Que legal! Que legal! Isso aqui, eu não vou te dar uma... O nosso objetivo é Nossa mano, mano eu vou pular O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Esse ataque aqui eu não entendi como é que ele funciona Malthus matou? Esqueceu O que é isso? O que é isso? É isso aí Acho que é só para ele correr mesmo E aí Quem vai a frente O que é isso? Não, não me deixou Eu sei lá O que é isso? Agora sim! Agora sim! Agora sim! Agora sim! Vou morrer? Nossa! Ah, então você pode... Toma de fogo... Pode desacionar aqui o... Ah, ele tem outro jutsu! Tá certo? Não, não. Não, não. 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 Não, não. Não. Nunca me chame! Ah, só. Tchau, agora. Tchau, agora. Tchau, agora. Tchau! O que é isso? É, eu gostei mais dessa build que eu coloquei aí, melhorou um pouquinho, pelo menos agora tem um inimigo difícil, tem algum desafio, mas as missões eu achei bem mecânicas demais, tá ligado? Eu devia ter feito uma historinha e tal, pode ter os outros features mais, tá ligado? Uma coisa mais corrida. Eu achei muito tipo mecânicasão assim, tipo você entra na missão, você vira a missão, você volta para a sala, entra na missão, a missão, a sala, né? Podia ter um story mode contínuo, para você não ter que ficar tipo, se matando, mas acho que é assim que é o jeito que o jogo carrega, então não tem jeito. Mas tudo bem, fazer o que né? É o que eu falei mano, tem que... Vou jogar aqui um pouquinho para dar uma acertada, viu? Deixa eu ver o que tem mais aqui na missão sol agora. Ó, tem essa... Já sei, acabou. Vamos fazer essa dos samurais, porque eu acho que essa aqui vai ser bem fácil. Manda ver, picanhona. Ah não, é diferente. Ah não, é diferente. Oh, droga. Ah, sério que é só isso? Ah, sério que é só isso? O que é só isso? Tá, só vou salvar aí. Ah, eu tô jogando Spider-Man. Tô trocando... Esses comandos não fazem sentido nenhum para mim. Vamos ver aqui o... De defesa. Ah, de defesa ele tem um espadão. Na próxima vez eu vou só me matar né, porque os caras mataram todo mundo aqui. Esses comandos vão só me matar aí né. Ah, é isso aí. Eu não posso ver nada. Ah, legal. Vou proteger. Há! Beleza. Tchau, tchau. Então os samurais voltaram ao normal Vamos saber o que os samurais Salve os samurais Sassamos Putaria! Beleza. Tá bom? Mais um Rank essa da picanha. E vamos se matar aqui rapidão. Tudo junto. Bolei-jutsu da... coisa da folha. Fala com você Sasquizão Se eu continuar com ele aqui eu vou ganhar coisa, beleza A gente ganha um monte de coisa se continuar com ele A picanha está nível 5 Eu vi o maluco legal da Katsuki ali A Katsuki ia ser legal Mas então, eu só não entendi agora como eu vou desbloquear o resto das missões Olha aí, é bem confuso Ok, hum... Vou dar um rolê para cá para ver o que tem Ah, que lindo! Porra nenhuma Ah, eu vou fazer alguma coisa aqui com a saca, né? Defensão, eu prefiro fazer essa missão Ok Roubo de cenas Do Kakashi Deixa eu ver aqui Então um ataque Acho que tem algum título novo Pô, devia estar em ordem que eu pudesse encontrar o título Investigador Vai cagar Gato Um galo Ah, se fosse gato É um gato Ninja que copia, tá Ninja que copia Tem um presente, será? Tem um item Bom, se alguém puder me mandar presentes aí, pode mandar Pode ir para a picanha Ah Tem um item Tem também Tem mais alguns pergamentos aqui Tem Orelha de cachorro Brinco Máscara da Ambu Da Vilão da Folha Adaga da Vilão da Folha Adaga da Vilão da Folha Camaro Dois Nossa Óculos do China Opa, tem mais algum ainda Ah não Tem a da superior Essa é diferente Partes do Avatar Nossa Muitas opções Cara Tá, então deixa eu ver esse rolê aqui Ah, é isso Tch 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 Óculos do Chikamaru Tch 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 né Ok Tá, eu peguei a missão aqui E isso aqui é ruim, cara A gente vai ter que ficar pegando as missões, tá ligado? A gente vai ter um esquema que, tipo Já colocasse a gente direto Nas missões Eu sou muito preguiçoso Isso aqui é o que a gente vai ter que fazer E aí Ok jamu 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 O que é isso? Olha o droga! Não é legal, senhor! Ótimo! O que é isso? É isso aí! É isso aí! Isso aí! Não é legal, senhor! F***i! 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 Só que na hora que a gente morre a gente perde muito tempo com o outro. F***i! 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 Caraca mano Ah ok Tá indo, mano. Ah, põe ele tá. Amorim? O que é isso? Então, vamos lá. A CIDADE NO BRASIL 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 Ok, a missão melhorou A missão foi mais legal Só que eu só espero que as próximas missões Mantenham esse nível Porque realmente a primeira hora aí foi mais de vitória e tal E vamos que vamos Trabalho em equipe Acho que eu tô fazendo as missões certas Conclui, roube os senos Ah, tem um monte de troféu aqui Pegamento de qualidade Eu quero esse robô da Katsuki E eu quero a abandona cortada Deixa eu falar com a Sakura de novo Tá, um monstro surgiu de repente Ah, ok A gente pegou aí uma nova missão Tá, então esse vai ser um rolê sempre Ainda tá muito feio Então a gente sempre vai ter que voltar aqui Pra pegar a missão da instalagem Arrumar isso aqui E depois a gente volta pro puzzle Vou ver os itens aqui Vou ver os itens aqui Gakido E óculos de proteção de sol de novo Deixa eu ver se eu consigo comprar alguma coisa aqui Tem alguma arma aqui Tudo C 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 Será que elas influenciam? Porque não tem status, não tem nada Ahn É só, você só precisa ter a arma que você quiser Eu acho que é isso só Ah não, sim, poder de ataque Apareceu ali Falei, nossa que estranho Tipo Essa aqui é muito boa A soma errada, mas Ela é coisada Tá Tá, vou guardar um pouco de dinheiro pro futuro O que é isso? Tu Du Du Mm M医u Tua 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 Viu? Oh droga Não esteja por toda a vila Vou começar aqui Galera aparentemente eu consegui pegar o Sasuke aqui O município está indo para o Sato O município está impedindo o Sato Mas o município está impedindo o Sato Como era poder escolher do ele? Mas acho que eu escolhi sem querer Eu tentei passar essa forma, eu não consigo Eu não consigo, é muito difícil É muito perto do Sato Mas o que aconteceu? É muito perto do Sato O que é que ele foi destruído? Ae? Mãe? O que? O que? O que? Ae? 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 Vamos lá O Sasuke ta indo Oh É, mas acho que eu não ganhei a chance de derrubar com o Sasuke. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Tá, vamos jogar aqui. Tá lindo Nossa, tá muito bonito Ah, isso aqui pode ser Olha como tá bonito esse cara Uma bosta é, não sei quem acertou Acho que foi ele Então a classificação de treinamento aumentei aqui Então temos o estilo inferno E a gente continua aqui A gente pode pôr o Naruto também Ó, a gente pode ganhar um Rasengan, legal Ó, a gente vai ganhar Bola de fogo Controle de chamas Pega meio valioso Vamos tirar É, mas acho que é difícil zerar um treinamento Mano, tem um gato atrás do maluco Ah, ele tem tipo a cauda da Cube Nossa, que estranha Só ganha umas paradas, muito nada a ver Ah, tem um Shidori Acho que vou deixar o Shidori esse daqui No ataque No ataque Colocando folha É, eu acho que o O Itachi O Sasuke vai melhorar meu Na segunda classe Tá galera, agora é a próxima missão aqui Com o Rock Lee Uhum Tchurururu Tchururu 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 Próxima missão do jogo Que deve ser bizarrona Viu? Que arranque-se aí, mano Vamos trabalhar com o Rock Lee aqui Ah, aqui você pode configurar Ó, aqui que você pode escolher o carinha que você quer jogar Mas eu vou continuar jogando Com o meu carinha aí Com o meu Ninja personalizado E vamos ver o que vai rolar Eu tenho que lutar contra o Rock Lee, é isso? Lembrando-se Muito demais Sim. E no E no Então, vamos lutar até o final da terra. Ah... Então... Não vá para dentro da terra. Isso é muito perigoso. Então... Então, vamos começar a fazer o treinamento. Ok! Então... Então, vamos nos ajudar. Então, vamos começar. O que é isso? Tchau, tchau. O que é isso? Tchau, tchau. Olha o droga, tem um monte de Kakashi aqui Não, tem um monte de Naruto aliás Capotei Não comenta não, tem um monte de Kofinen Aqui tem um monte de obecidade Tem um monte de Kofinen Não comenta não, não comenta não Isso não, não comenta não O que é muito descontrolado? Eu não posso ver nada com o problema. E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso? Desculpe! Bem, eu desculpe o nosso ponto em cima, e vamos ao mesmo tempo! O que é isso? Nossa, eu sou de hate for this! A CIDADE NO BRASIL Não tem nada de ver. Não tem nada de ver. Não tem nada de ver. Ah, não tem nada de ver. O que você quer ver? Tchau, tchau. Pinchão enfrenta Pinchão enfrenta Ah, puta merda Ah, puta merda Quê tal da mabunta Você vai me chamar? Nossa! Uh, que merda! O que é isso? O que é ele? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Não, 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 não. O que é isso? Obrigado por assistir! Ok, beleza Morri duas vezes sem querer, mas na hora que chega o sapão é fogo Tá, tá começando a pegar a vibe do jogo Tá melhorando, tá melhorando Demora um pouquinho pra você se acostumar Mas acho que quando você se acostuma fica de boa Técnica secreta liberada Ativou dez técnicas da top Ó, próxima missão Mano, é meio bizarro, você tem que ficar procurando um NPC aqui, é um besta Então... Roba os pregaminhos proibidos Tá, depois eu vou checar se eu vou ter mais coisas aqui ou não Iksu 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 Os portões malucos Só, doce Então temos roube os pregaminhos proibidos Deixa eu ganhar uma mascarada Ambu depois Yeah Ok, vamos roubar aqui os pregaminhos proibidos Vamos lá Naruto estranho Vamos ver aqui Ok Ok Older O que é isso aqui? Ah, é um pergaminho Ah, ok Tá, a gente ganha mais tempo da gente fazer E agora a gente tem que ir até o outro lugar ali Vamos lá Naruto estranho Oh meu deus, esse ataque ele é muito... E agora eu tô falando C slaveira Oh Oh, god Um 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 Ah, ali ó Ae, volta pro... O roubo do pergaminho, aonde? Pra ali? Vamos lá Um... Um... exciting. Um... Um... Não! Tá bom, virei o Super Saiyajin Toma! Virei o Super Saiyajin Ixi, deve ter usado depois Tá, ainda temos 3 minutos Oh! Não! 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 Para! Sai, Hakuo Estranho Dia da Mãe Hakuo Estranho, não para de bater Eu morri? Tá, eu peguei um de volta Ó, só ganhei só mais 5 segundos Ah, tem mais um ali Caramba Sai, 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 sai Oh! Tomei uma porrada, mas consegui Ah, tem mais algum lugar? Não, acho que vou ter que eliminar os caras agora Ah, morri Tem mais um ali Ah, tem mais um ali Pior que o tempo não rolando, mano É, eu vou continuar com essa classe Tomei uma porrada Tomei uma porrada Tomei uma porrada Vai ter mais Vai ter mais? Ai, consegui Ah, o jogo pode ser um pouquinho complicado Tomei uma porrada Tô começando a pensar nisso Mas fez uma que essa, hein Picanha porradeira, mano Eu tava pensando Talvez eu troque de mestre Talvez eu pegue o Naruto O Naruto é mais porradeiro, mano Podia crescer mais o ataque físico Porque eu acho que o ideal era você juntar quatro amigos E cada um jogar com uma classe, entendeu Um ficar de cura, outro ficar de ataque Ou de alguma distância E outro de defesa Mas, contudo, todavia, portanto Posso pegar o Naruto Ou já tá o Naruto e eu esqueci Não Ah, dá pra pegar a Sakura também É, a Sakura é de porrada Coisa de porrada O Rock Lee é de porrada Não, não, Sakura Vou pegar o Naruto Eu quero pegar o Rasengan Meu maluco sabe o Shidori, o Rasengan O Batman, sabe tudo Gara, você apareceu Tanunda Gamabunta em perigo Hummm Tá, então a gente tem que Ahn Salvar o Gamabunta Fala, sua otária Ahn Então, essa é de nível C aqui Nossa, tem muita missão, cara Estranha Estranha com o Naruto estranho Uma picanha ninja Ahn 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 Tão correndo até o Gamabunta Vamo Ahn 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 Tô Ela озirá Eu acho que você tinha medo de ir embora... Agora eu não vou ganhar! Vamos lá! Agora! Ah, eu fui pra lá Eeeh, eu não fui a... Nossa mano, matou? Agora ele me matou Caraca mano, tomei um KO gostoso aqui Só que eu tenho mais 4 minutos pra matar ele O jogo é muito tenso mano, por causa do tempo Ah, droga Eu caí Porra, picanha Vamos correr devagarinho pra não cagar Hum, vamos lá, vamos lá Vai tá apelando hein, velho Ah, eu morri Só mais 3 minutos Oh, droga Não é difícil matar ele, só precisa ter que... O foda é chegar perto dele Ah, ele... Agora vai Vai mano 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 Toma Shukaku Tá Beleza Ok Ah Ah, mas foi classificação A ó Agora eu não consegui manter o S não Não Lembrando que você não precisa jogar com seu personagem Você pode jogar com Naruto Ou com os outros se você quiser Então eu vou continuar pra pegar o Rasengan Eu percebi Eu percebi que essa classe de ataque aqui Ela é um pouco melhor Daqui a pouco eu acho que eu consigo pegar os Rasengan mais fortes aí Acho que tirar mais dele Mas acho que todo mundo deve pegar o Naruto ou Sasuke Lá onde começa Ah Um soro falso, o que que eu fiz aqui? Eu derrotei... Ah, o Gamamon tem perigo Ó, tudo isso aqui deve ser as missões do jogo Mas tem bastante coisa Mas tem bastante coisa E a galera que pegou esse jogo Realmente fez os troféus, cara Ah Que bagulho da Katsu, que da hora Queria Queria, eu sou pobre E aí, tem tem Que que você tem tem aí Ah, piada ruim eu lembrei dessa É... Que que você tem tem aí pra nós Ah Aqui a gente já tem umas novas armas Mas eu acho que é tudo As armas elas são realmente Ah não Cadê o... Ah, aqui tem o poder de ataque Os carambas Poder de ataque os carambas Eu queria pegar uma com velocidade A Katana é boa Mas não é Ah Só sei que nada sei Ah Vamos manter a calma Por enquanto A roupa também Deve fazer a diferença Não, não faz Os acessórios então... Meu Deus do céu Não é se falar Essa aqui é legal Gastei o Rio com Partes do Avatar... Ah, você pode comprar também os títulos e as outras coisas Os itens consumíveis aqui Tá, vai cagar no mato essa porcaria Ah, não, 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 não Vamos lá Pintura Facel 25 É legal que tem um número estranho Tá ligado Roupa do Naru superior Roupa do Konamaru superior Traje da Vila da Névoa inferior Pintura Facial 15 cor 2 Nossa... Vai Kakashi me dá alguma coisa aí, vai mano Um corativo Na cara É... É... Não foi exatamente isso que eu queria Mas... Tá bom Vamos dar uma olhada nesse... Eu quero ver a roupa nova A gente tem essa roupa do Naruto superior Do Konamaru Mas ainda essa daqui é mais legal Ah, vou deixar essa daqui porque ela é bem... Vagabundo Ó, aqui a gente tem a da nível É, vamos... Vamos trocar aqui um pouquinho, ó Tá lindo Aqui a gente pode usar o óculos Tem óculos do Naruto Curativo é onde? Ah, ali na esquerda Máscara do Ambu É, vamos pegar o óculos aqui Eu quero trocar esse jutsu da coisa Vou deixar o Kaori e os 7 suspiros celestiais, tá? É, esse aqui não é ruim não Tá muito style meu carinha agora, hein? Caraca véi Olha, olha que bonita essa... É roxa Nossa, mano É muito feio Tá bom Hum... Hum... Então... Vamos lá, Gaara E a arena Ah... Ah... Agora o Gaara é nosso mestre no RV se a gente quiser Na realidade virtuosa Então galera, eu tive que reiniciar o jogo pra achar o Boruto Oh meu deus do céu Mas eu achei Hum... Isso aqui vai precisar forças Então temos aqui a destruição da folha É... A gente vai repetir aqui o ataque da locuta do som Então se você não achar os NPCs com as missões Você dá logoff e entra de novo o que você acha Eu achei o sistema de progressão do jogo terrível, cara Porque... Ah, sei lá Tudo bem ter as missões assim, mas devia ser alguma coisa um pouco mais dinâmica Eu... Particularmente eu não gostei muito desse sistema Mas tudo bem Mas eles fizeram isso pras pessoas conseguirem se conectar e jogar em co-op e tal Mas... Acho que tipo assim Essas missões do RV devia ter tipo... Ser uma coisa... Tipo... Numa porrada só Ter o modo story numa... Numa rodada só Acho que foi o mais legal Então vamo lá Vai picanha Hum... Quem vai cair é você, vagabundo Hum... O que? Vá para o resto? Vá para o resto? Pfff... Vá para o resto Ah! 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 Eu estou feliz que eu estou levando a desfile, mas não é o problema. Mas não é o que aconteceu. Então, vamos lá. Agora, eu vou fazer o meu propósito. Vamos lá! Eu vou deixar você. Eu vou usar o que você está fazendo. Ok 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 O que é isso? Oh meu deus do céu, deixa eu virar o Super Heavy Oh meu deus, para de me tirar daqui Nossa, a galera ta ainda me adicionando no Xbox Live, meu deus do céu Meu Xbox Live ta ligado aqui no meu PC agora, a galera manda 500 mensagens agora, deixa eu deslogar aqui Oh meu Deus Ah, não. Ah, meu deus! Ah, meu deus! Eu vou morrer! Eu morri aqui! Eu morri! Ainda tenho 5 minutos e meio, eu acho que eu consigo Ah, eles mataram todos esses caras aqui Vamos lá Vamos lá! Eu vou me errar, eu vou me errar Ah, vai matar todo mundo já? Ah, cobras de gaste chegou Cadê ela? Ah, eu pensei que era aquela cobre branca do Orochimaru, gigantona Nossa, pra cá vai ficar dando um rolê pela cidade E aí Ah, ó Ah, ó Ah, ó Ah, ó Ó Eu acho que eu bati bastante agora Ah, ela tá batendo Ah, ela tá batendo Tô louco, não dá carrinho não, mano Eu morri? Puta, eu morri bem no finalzinho Capaz que eles terminam ela sem mim Não acho que vai dar tempo assim Oh meu Deus, não Fale Nem fui eu Beleuza, creuza Foi rankear, tá começando a cair meus rankezinhos Quero ver se eu pego o Rasengan logo Porra Naruto Tive até upado mais Eu quero pegar o Rasen Shuriken Rasen Shuriken Isso aí Agora a gente tem que ver quem que é o próximo Eu vou ficar muito bravo se o NPC sumir Verdade da vontade do fogo Passamos aqui a parte Vamos lá, Narutão Borutão, aliás Borutão Ah, o Mitsuki é meu novo líder Proteja o portão da vila Ah, de novo essa Proteja o portão da vila é um saco, mano Deixa eu ver se vai ter alguma coisa aqui É, vai ter o Proteja a versão Nossa, mano Isso vai ser difícil Então É, espero que dê certo A chance de eu fazer caca nessa missão é bem alta Então vamos lá Bom, galera O rolê é o seguinte É o mesmo esquema Da outra missão E eu peguei o Sasuke Porque não dá pra usar o meu personagem Ahn Nessa missão aqui a gente tem dois portões Esse aí cair Começa tudo do zero E eles vão pro outro portão Que é mais fácil de defender Mas eu vou tentar Eu vou tentar defender Tudo aqui Então Ah, e não dá Lopon Porque Lopon só atrapalha Eu vou usar o Sasuke Porque, velho Eles spawnarem na porta Eu posso usar o Porcaria do Jutsu A porcaria do Jutsu Porcaria do Jutsu Vai, filha da mãe Ah, como eu tô perdendo Porta pra caramba aqui Vagabundo Nossa, a porta já tomou muita porrada Olha só E aí Tem que ver o que o Sasuke faz com o especial dele que eu esqueci Eu tentei uma vez com o meu personagem, nessa hora aqui, metade do portão já tinha ido pro saco, agora é só um 4 pra ele, capaz que eu não consiga resistir até o final, mas... Talvez na segunda defesa eu consiga Ô merda Tô carregando rápido Isso, isso, isso Vagabundo agora Ó, o portão tá segurando Ô, o Sasuke talvez eu segure Vamo lá 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 Ah galera, eu sei, eu usei o Sasuke, não deveria usar o Sasuke nessa dai, mas tipo, com o meu personagem ainda é muito dificil Muito dificil mesmo E o Sasuke é o Sasuke, mano Apelado pra caramba Apelado Apelão pra caramba Eu acho que eu consigo fazer as coisas numa boa aqui E o meu personagem ainda ganha experiência, mesmo eu usando o Sasuke Então Não, apelei, bom, apelei sim Mas enfim, é porque é muito dificil Eu joguei com meu personagem, fiquei 20 minutos nessa batalha sem parar ai E meu personagem não tem essas magias que spawnam, tipo, que acertem área Acho que é a pior porcaria do meu personagem ainda Bom, o Naruto estranho Acho que vai ficando por aqui hoje, galera Naruto estranho Ahn... Konichiwa Konichiwa Konichiwa, madafaka É... Pera ai Ahn... Se você quiser me dar caixas de presente eu agradeço que a gente vai jogando A picanha está nível 12 já Vamos ver os pergaminhos aqui Pergaminho O que a gente ganhou aqui? O que o papai ganhou? Roupa do Mitsuki... Ah, eu descobri que as roupas elas tem algumas diferenças sim, viu? Elas dão um só roupa do Choji e roupa do Gara Olha que da hora a roupa do Gara Enfim... Tem algumas diferenças sim Vamos lá voltar no Boruto rapidão Eu quero a roupa da Katsuki Eu quero a roupa da Katsuki Aquela ali ó Se eu pegar a roupa da Katsuki já era Não vou tirar mais E aí Borutão? Já era? Tem que falar com o Konohamaru Tem que falar com o Konohamaru Acho que ele está ali no fundo ó Não, o Shino O que você quer? Ah, enfim Eu não estou encontrando os caras agora É, eu não tenho mais missões aqui Tá, eu tenho que ver a próxima missão Provavelmente eu vou ter que deslogar E deslogar de novo pra encontrar o NPC Deixa eu só dar mais um rolezinho aqui Bom, eu completei aqui o negócio do Naruto Então agora eu posso Ativar o Rasengan A gente continua com... Vai até bloquear muita gente ainda eu acho Agora o Naruto Fake vai poder usar o Rasengan Naruto Fake Deixa eu arrumar aqui que eu não vou lembrar nunca Tá, furar a conta da folha Depois eu sou Pera, pera, pera Tem um monte de coisa ainda Olha, não Nossa, estou brisando né Ah, então a gente tem a roupa do Gaara aqui ó Então ó, ele aumenta Reduz o tempo de carregamento de técnica Aumenta a saúde máxima Aumenta o poder de ataque do ninjutsu Ah, isso é legal Essa aqui também é legal Vamos usar a roupa do Mitsuki Que é gigantesca Ah, ela cobre tudo A do Gaara também acho que cobre tudo Tá, vamos usar a do Gaara A do Gaara é mais bonita Tipo assim, eu não tô vendo se é bom ou ruim Eu tô vendo se é mais bonita ou não Ah, ele tem até o... O potinho com areia Tá, eu acho que o meu próximo mestre sumiu E esse é o rolê galera Eu vou ter que sair e voltar pra encontrar Esse eu achei bem dirty Porque não carregou Ah não, carregou sim É a Kuchikamaru Então temos uma perseguição tensa Vá, tente Vocês foram derrotados pela vida do Locuta da Folha Alguns... apareceram Tá Bom, então nós temos já a próxima missão aqui E é isso, eu vou ficando por aqui nesse vídeo de Naruto Boruto do Shinobi Striker Eu... eu... Assim, eu pessoalmente eu não curti muito esse sistema de progressão Mas eu acho que eu vou jogar mais um pouco Pra ver se eu vou curtir eu mesmo ou não Aí no final do jogo eu dou a minha opinião Mas aparentemente o jogo é legal Só faltou ser um pouquinho mais... Bem modelado eu acho, na minha opinião Sério Mas vamos continuar porque amanhã tem mais Então eu vou ficando por aqui Até a próxima na luta estranha Falou, fui, até mais Tchau 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 Tchau